As aulas nesta escola estadual começam dia 19 de janeiro, na próxima quarta-feira. São mais de 600 alunos matriculados no ensino médio e que agora voltam às aulas 100% presenciais. Todos vão receber kits com uniforme, tênis, material didático, máscaras. A escola passou por reforma e as salas receberam kits multimídia, que devem tornar o aprendizado mais dinâmico e eficiente. Eu estou na expectativa igual aos alunos, mais ansiosa do que eles, porque eles fazem muita falta. A escola sem aluno não é a mesma coisa. Estamos aqui ansiosos para o dia 19. A rede estadual de educação conta com mais de 500 mil alunos matriculados. Segundo a superintendente de ensino, pelo menos 73% dos alunos de 12 a 18 anos já tomaram a primeira dose da vacina e a retomada das aulas é considerada segura. Curverizadores para fazer sanitização das salas, máscara, face shield, termômetros. Então a gente se preparou desde o ano passado. Na rede particular são mais de 300 mil alunos matriculados. Eles também voltam às aulas 100% presencial a partir de segunda-feira, dia 17. O presidente do Conselho Estadual de Educação tranquiliza os pais sobre a segurança da retomada. É necessário seguir com todos os cuidados, o uso de máscara, as prevenções, a sanitização, a disponibilizar álcool em gel, a higienização é importantíssima e também a ajuda dos pais. Ele também orienta as famílias a continuar com todos os cuidados para evitar a Covid-19 e gripes. E em caso de sintomas, o ideal é não levar o estudante para a escola. Se o aluno estiver com algum sintoma, seja de gripe ou de Covid, que a família não mande ele à escola. Chegou o aluno na escola e tem algum sintoma, então a escola recebe o aluno, caso a família não esteja, coloque ele num lugar separado até que ela possa, então, levar o aluno de volta para casa.